Música Olá, eu sou o Cris Carijó, trabalho no Bar Negrani E hoje a gente vai fazer uma deliciosa caipirinha de sapucaia cristal Primeiro a gente vai colocar um limão cortado Música 20 ml de açúcar Xarope de açúcar Música Vamos macerar bem esse limão Música Gelo 50 ml de cachaça sapucaia cristal Música 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 A gente dá uma mexidinha Música Música Essa é a caipirinha Música Música